Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é um lance Arteu, aí tava, aí tava, aí tava, aí tava Quem me viu, quem me vê, faço partida, um, dois, ele é reto Amor e me dá só aquela coisa, amor e compra só aquela fruta Amor e me dá só pork prosville, me dá só aquela fruta Tensей da manga do bar, tensей da uma do bar, tensay da pêra do bar Xe que vai, amor e não é boa, é um lance de cabeça, aí me quero ver Posso a espira, bota, você tem bonça Soa banana, soa banana, soa banana, mano a banana Soa banana, soa banana, soa banana, soa banana Maroo temi, gausse? Foca da pedi, 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 manta Shelly News, Tuntulimbo Ui 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 aah! A juu juu ja! Amigas falsas! Água tuja, aee E quem não nos gosta? Deus ajuda! Nosso bílio incomoda! E nós damos a banda Fofofo daba Daba mix Foi Amorim me dá só Amorim compra só Amorim me dá só Me dá só aquela coisa Tentei da manga, deu baga Tentei da uva, deu baga Tentei da pera, deu baga Amorim não quer isso, sabe que eu não quero Posta, esmingosa, você tem mosa Só banana, só banana Só banana, mano, a banana Só banana, só banana Só banana, mano, tche Mano, por que te apitai, por que te apitai 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 Cama ali, come ali, pensei que estavo sofo O, Fino, me enganei Ah, por que Sou santa, soubeu, porque está com a compa, o gazota Mas me engoota Você é assim, por que Moricomu Toda arriscada Que o maruco bebe embora bem Catrungungo bebe embora bem Pacotinho empurras também, hoje já Sou santa, soubeu, o gazota Canta velha bebe embora bem Água do chefe bebe embora bem Que a quina do azar empurras também, hoje já Sou santa, soubeu, o gazota Toma, toma, tem maruca, né Beber é bom A recega que não presta Minha boca pere Um, dois, ele agarra Shelly News Tudo limpo Agora Coma 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 Coma